POP, olha só essa história. Você, como pai de menina, certamente vai ficar no veneno. Eu, que não sou pai, já fiquei. Você imagina uma filha sua vai até uma farmácia. Uma farmácia ali na região do Cochipó, na região do Tijucal. Essa moça, de 17 anos de idade, foi até a farmácia e pediu informações a respeito de um anticoncepcional. Chegou no balcão da farmácia, conversou ali com o farmacêutico e pediu que ele receitasse, que indicasse para ela um anticoncepcional. Ele, então, a convidou para entrar na sala reservada. Praticamente todas as farmácias existem, né? Essas salas, você vai tomar uma injeção, vai fazer um procedimento, vai ali no reservado. Sim, ele me levou para a sala sem necessidade, né? Porque eu acho que quando a pessoa quer indicar um anticoncepcional, não precisa levar você para uma sala fechada. E sim, atender você ali no balcão mesmo. Quando a moça entrou, Pop, repito, apenas 17 anos de idade, ele começou a abusá-la. Foi sim, eu estava no serviço, ela mandou mensagem para mim chorando que ela tinha sido abusada. Fui muito nervosa, pedi para o meu esposo ir lá buscar para mim, ir na farmácia ver o que estava acontecendo. Assim que ela me passou, eu conferei com ela para ver se era verdade e logo em seguida nós fomos para a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência e assim a polícia tomar a medida da providência. Segundo informações, ele teria abaixado a roupa dessa jovem e teria masturbado, Pop, esta moça. Eu estou super assustada, nunca aconteceu isso comigo na minha vida e é, tipo assim, acontece logo em uma farmácia, nunca aconteceu isso. Esperava? Não esperava, sinceramente não esperava isso na minha vida. Falou várias coisas para ela, abusou, tanto sexualmente, fisicamente, como psicologicamente. Olha, eu vou falar para você, eu me senti muito mal, saí do serviço muito mal, o coração da gente parece que vai sair pela boca, porque você nunca espera que uma pessoa que trabalha assim, tem uma profissão assim, faça isso com o filho seu, com alguém que vá lá para procurar ajuda. A própria amiga que tinha ido junto com ela na farmácia, percebeu e perguntou para ela por que você demorou tanto tempo dentro da farmácia. Na verdade, eu tive só medo, eu não quis fazer um ato de gritar, porque na verdade não ia dar em nada, com certeza ele ia tampar minha boca mesmo, ia me ameaçar, então com certeza eu só fui discreta, saí de repente do nada, ele me entregou o cartão e eu fui embora discretamente, liguei para minha mãe e avisei ela. A mãe, o padrasto e a jovem foram então até a delegacia. Procuraram a polícia militar que deslocou uma viatura até a farmácia. Chegando nesta farmácia, a moça que estava no balcão, que seria a esposa desse indivíduo, quando viu a polícia, disse que o marido não estava ali, o farmacêutico não estava, só voltaria no final da tarde. Aí chega lá, o cara estava escondido. A moça que trabalhava lá, falando para nós que ele não estava, que ele iria voltar só às cinco horas, porque estava no horário de almoço. Escondeu ele. Esconderam ele dentro da farmácia. Aí nós fomos, ela levou nós para a mesma salinha que levou ela e nós ficamos lá. Aí eu pedi, moça, pelo amor de Deus, você deve ter filha, é mulher também, fala onde que esse cara está. Ela não quis falar. De repente, ele saiu de lá, tentando se justificar para o policial. Não deu outra. O caso veio parar aqui, na central de flagrantes, aqui em Cuiabá. A moça vai ser ouvida, assim como a mãe e o indivíduo. Agora, só mais um detalhe, Pop. A nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que este homem já teria, pelo menos, uma passagem por um crime semelhante, abuso. E agora, mais uma vez. Sim, ele é tarado, ele tem que pagar. Porque, às vezes, denunciando assim, podem aparecer outras pessoas que podem denunciar, porque as mulheres não têm que ter medo de denunciar. Elas têm, não precisa ter vergonha. Gente, mulheres, denunciem. Denunciem as pessoas que fazem isso com vocês. Não precisa ter medo. Agora, espera que ele pague, pelo menos, pelo que fez. Justiça. Eu quero justiça. E eu quero não ter justiça, na verdade, porque é uma coisa que isso aí, na vida da gente, a gente não espera por isso. Meu Deus do céu, Pop, é o relato. Mãe, eu não sei nem o que dizer para a senhora. Eu, na profissão, já há bastante tempo, já vi várias barbaridades, mas a gente nunca se acostuma a uma situação dessa. É um choque até para a gente. É esperar também e pedir que justiça seja feita. É isso que nós esperamos, justiça. Que o dinheiro não fale mais alto essa vez. Olha, eu adoraria desejar bom dia para a senhora, bom dia para o senhor, como costumeiramente faço nos minutos iniciais. Impensável. Eu já quero pedir a vocês da produção, primeiro, o nome do rapaz, que é farmacêutico. Segundo, o nome da farmácia. Que venha processo, comandante. Que venha. Porque o que nós temos que fazer é auxiliar. Rapaz, eu sou pai de meninas, então a dona, dona, a senhora está em casa, a tua filha, 17 anos, vai, porque ela não foi numa casa de uma amiga pedir opinião. Não. Ela foi numa farmácia. Isso. E ela procurou por um farmacêutico, uma pessoa profissional, está acostumada a aplicar a injeção, injeção no braço, injeção no bumbum. Não é verdade, dona? Sim. Quer dizer, então, com a menina de 17 anos de idade, vai a uma farmácia, pede ao farmacêutico que dê dicas de como faz o uso de anticoncepcional, o rapaz a leva para a sala onde tem o procedimento do farmacêutico. E, masto, eu tenho dificuldade de reproduzir algumas falas sabendo que a senhora está perto de uma criança. Mas o que ele fez é tocar nas partes íntimas da moça. O Pop, por que ela não gritou? Por que ela não reagiu? Por que, Tatá? Porque as pessoas, né, Pop, elas têm reações diferentes, tem a pessoa que trava, tem a pessoa que surta, tem a pessoa que sai correndo, tem a pessoa que desmaia. Tá, e não tem uma pessoa que é o farmacêutico que tem uma foto, tem uma imagem dele para a audiência ver? Pop, eu tenho uma foto dele aqui, Pop. Então, vamos embora, comandante, enche a tela aí, vamos embora. Bom, mas está de costa. Está de costa, Pop. Essa foto foi no momento do registro do BO. Enquanto estava sendo registrado o BO, nós temos essa foto, estamos na captura, estamos na busca da foto de frente. Presta atenção, perdão pela minha intromissão. Nós estamos nos minutos, sete minutos do programa. Então, uma moça de 17 anos vai a uma farmácia, o farmacêutico que já teria passagem pela polícia. Ao que consta, pelo mesmo crime. Então, se o farmacêutico quiser participar, porque no momento da gravação, ele estava atrás da cela. Aliás, busque informações do nome do farmacêutico, o nome da farmácia e se ele está preso ou se já pagou a fiança e está em liberdade. Mas eu não estou pedindo não, de verdade, eu estou recomendando bem próximo de exigir. Nós precisamos fazer esse serviço para mãe de adolescente, para pai. É na região do Cochipó? Você sabe quantas farmácias tem na região do Cochipó? Várias, né, Pop? Então, é pouca informação para nós auxiliarmos a nossa audiência. Sim. Pode buscar, porque agora de verdade, 11 horas e 8 minutos. Ei, minha amiga, está de brincadeira. A mocinha não foi em qualquer lugar, ela foi numa farmácia.